No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um treinamento de ombros, lembrando que o ombro é articulação, o músculo é deltoide, mas a gente fala ombro aqui porque a gente está entre amigos, eu não estou apresentando minha tese de mestrado, então estamos entre acadêmicos, então vamos facilitar a nossa comunicação. Treino de ombros a gente ficar com o shape mais em V, então a gente vai dar um foco maior na cabeça lateral, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal da Oficial Pharma porque quando a gente vai falar principalmente de pessoas que estão naturais, a questão da proporção e simetria é muito importante, já que o volume não vai ser tão grande igual de um hormonizado, então o que a gente vê? Às vezes uma pessoa que é pequena, mas quando tem os músculos todos certos, ela fica com o shape muito legal mesmo sem ser tão volumosa quanto os padrões de hoje, certo? O natural fica grande sim, mas é o grande do natural, que se comparar com o hormonizado é covardia, é igual pegar um carro de Fórmula 1 e comparar com um carro de rua, o carro de rua é muito bom naquela proposta, ok? Então uma coisa que é muito importante para a gente parecer que é shapeado, isso eu uso muito com os meus alunos da consultoria, é o trabalho em largura de cintura escapular, então aqui a gente pode dividir em duas coisas, um treinamento de dorsal e um treinamento de ombros ou de deltoide. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de treinamento de dorsal para largura, escreva nos comentários agora, que aí no próximo vídeo eu já gravo isso para vocês. Se vocês acharem que já domina, tudo bem, vamos então para o nosso treinamento de deltoide. No treinamento de deltoide, primeiro a gente vai começar com o aquecimento correto, que eu já expliquei aqui no canal, então lembra sempre de procurar Leandro Twin mais tema, quando você tiver qualquer dúvida. Você vai fazer o treinamento todo até a falha, beleza? Que também tem aqui no canal como treinar até a falha de verdade. Porque às vezes você vai olhar e vai falar assim, pô Leandro, mas não são tantos exercícios assim. Mas porque quando você treina até a falha, o volume pode cair, porque a intensidade vai subir, beleza? E intensidade não é a quantidade de peso que você coloca, academicamente é a quantidade de peso que você coloca, tá certo. Mas conversando aqui entre amigos, a intensidade a gente vai entender o que? Com treinar até a falha, com levar o exercício até a completa exaustão. Vamos parar de conversar e vamos fazer aqui o nosso treinamento. O nosso primeiro exercício que a gente vai fazer é um trabalho de pré-exaustão, que já é uma técnica avançada de treinamento. Eu vou trabalhar as três cabeças do meu deltoide, ok? Só que o foco maior é o deltoide lateral, para dar esse aspecto de largura. E aí a cintura escapular ficando mais larga, a cintura abdominal já parece mais fina. Ou seja, um trabalho excelente para ectomorfo e endomorfo. Vamos lá. O primeiro ponto aqui é você levantar o banco, de uma forma que fique mais ou menos em 90 graus. Não precisa ficar no 90 direto, tá? Um pouquinho inclinado para trás, aqui uns 85 graus, tá excelente. Isso vai te dar mais estabilidade para você trabalhar. Eu vou trabalhar com cargas adequadas para um iniciante, mas é porque eu preciso falar e executar movimento para você prestar atenção. Como é que você vai fazer essa pré-exaustão? Você vai fazer uma elevação lateral até a falha. Se você aguentar, provavelmente assim, o mesmo halter, você joga no desenvolvimento e executa esse desenvolvimento até a falha. Ou seja, eu canso a cabeça lateral, o meu deltóide e quando eu não vou aguentar fazer mais nada, eu ativo o meu tríceps e o meu deltóide mais completo e uso a mesma carga para fazer o desenvolvimento. Eu vou fazer 3 séries de 12 movimentos, certo? Então vai ser 12 movimentos na elevação lateral até a falha e quantas repetições saírem no desenvolvimento. O desenvolvimento vai sair menos, às vezes vai sair 8, 6, 5, não importa. Só faz esse desenvolvimento até a falha também. Para você executar bem esse movimento de elevação lateral, a gente vai tentar desativar os nossos trapézios, tá? Isso a gente usa bastante quando vai fazer elevação lateral. Como é que eu desativo o meu trapézio? Você vai afundar a sua escápula, então você vai, veja se você quer jogar o peso para o chão. Então, joguei o peso para o chão, tá vendo que até meu peito contraiu? Eu estou sentindo as minhas costas contraído, eu estou afundando os meus ombros e agora eu vou executar o movimento mantendo os ombros afundados, isso é muito difícil. Vou perder a boa forma, afundo de novo e volto a fazer, você vai perceber que vai pegar muito menos carga. Execução da elevação lateral até a altura do ombro, até a altura do ombro, só isso. só que você não vai jogar muito lateralizado o movimento, você vai jogar ele um pouquinho inclinado para frente. Bruno, consegue pegar aqui do lado? você não vai jogar aqui, lateralizado total. Não, você vai jogar ele um pouco para frente, sempre pensando em como essa elevação lateral. Jogar esse haltero para muito longe. Pensa que eu quero jogar lá na parede o meu haltero. Jogo lá longe, jogo lá longe e mantenho afundada os meus ombros e joga lá longe. Falhou, eu vou jogar aqui e vou executar o desenvolvimento sem bater os halteros lá em cima. Vou levar reto, como se eu estivesse empurrando uma barra mesmo e aqui você já não precisa mais manter os seus ombros afundados, é só na elevação lateral. Três séries de 12 movimentos na elevação lateral e quantas saírem no desenvolvimento. Você vai perceber que nesse primeiro exercício, nessa série conjugada, nessa pré exaustão, a sua cabeça lateral já vai dar uma cansada legal. Mas a gente vai continuar judiando ela ainda no nosso treinamento. Nosso segundo exercício, a gente vai continuar batendo de uma maneira forte no nosso deltoide. Porque os exercícios que tem maior recrutamento, que a gente usa maior carga, a gente consegue construir mais volume e a gente vem no detalhamento com os isoladores. Então a gente vai fazer aqui um desenvolvimento, tá? Eu gostaria que fosse esse desenvolvimento na máquina com placas, por quê? Porque a gente vai usar outra técnica avançada de treinamento, que é o Drop Set. Então na plaquinha é mais fácil, se não tiver, faz com o Alteves, não tem problema. Então vamos assumir aqui um simples desenvolvimento, certo? Qual é o erro muito de vocês aqui? Às vezes vocês trabalham com o banco muito baixo, comecei muito afundado. E aí eu perco a amplitude de movimento, porque eu só consigo descer até aqui. Eu posso trazer esse banco mais para cima e começar a tirar mais lá de baixo. Agora eu tenho mais recrutamento. Eu tenho mais amplitude de movimento. Beleza. Vamos começar. Vai fazer três séries de oito repetições até a falha. Quando você atingir a falha, não foi mais, não foi. Você vai descer um peso, certo? Mais ou menos aí uma plaquinha e vai voltar a fazer. O tanto que der. Leandro, mas saiu só quatro repetições. Não tem problema. Leva até a falha completa. E aí você vai fazer isso mais duas vezes. Ou seja, você vai fazer três Drops. Essa técnica avançada, o nome correto dela é Strip Set. Pode chamar de Drop Set. Pode chamar do jeito que você quiser. O grande lance é fazer. Então você vai fazer três séries de oito. Na terceira série você vai executar essa técnica. Primeira série normal. Segunda série normal. Terceira série finalizou. Você vai dropar três vezes o peso e levar todas até a falha. Aí você vai sentir um ácido lático bem alto na tua musculatura. Não pare o exercício por causa do ácido lático. Leva a musculatura até a falha. O ácido lático ele acontece quando tem a quebra da glicose sem a presença do oxigênio. Influencia na fadiga? Influencia. Mas não deixe ele limitar o exercício. O que vai limitar o exercício é a falta de força completa. Isso acontece muito nas panturrilhas. Muita gente para nas panturrilhas porque o ácido lático está queimando. Ai começou a queimar vou parar. Não. Leva até a falha. Finalizado aqui nós vamos ainda bater um pouquinho mais na nossa cabeça lateral do deltóide 1b7. Vamos lá. O nosso terceiro exercício. A gente vai fazer uma super série conjugada também. E esse daqui quem me ensinou foi o Júlio Balestrin. Então se você não estava prestando atenção em mim até agora. Presta atenção nas palavras do Júlio Balestrin saídas pela minha boca. Ok? Mas é uma excelente técnica. Júlio, um abraço para você. A gente aqui pessoal. Quando a gente vai fazer aqui a elevação lateral. A gente tem mais força por trás do que pela frente. Beleza? Então por aqui é mais difícil fazer do que por aqui. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma carga para fazer altas repetições. Entre 12 a 15 movimentos mais ou menos. E vamos executar. A gente vai se posicionar na frente da polia. E vai puxar na altura do nosso ombro. Sempre lembrando. Eu quero jogar longe. Elevação lateral é jogar para longe. Então ó. Jogo para longe. Coloco a minha mão na minha cintura para ela ficar estabilizada. Beleza? Jogo para longe. Jogo para longe. Jogo para longe. Vou fazer um movimento controlado. Porque eu vou usar uma carga um pouco menor. Para fazer mais repetições. Finalizou? Nós vamos passar para frente da polia agora. Tá? E vamos executar. E vamos executar com o mesmo peso por trás. E vamos trazer tudo o que dá. Você vai perceber que não vai sair muitos movimentos. Vai sair talvez 6, 7, 8 movimentos. Às vezes até menos. Atingiu a falha? Nós vamos para o outro lado. Nós executamos aqui. E depois vamos para frente da polia. E executamos por trás. Isso é uma série. Ou seja. Frente. Trás. Outro lado. Frente. Trás. Foi uma série. Você vai executar 3 séries até a falha também. E agora nós vamos executar aqui mesmo. Só vai trocar aqui. Uma elevação frontal. Só que a gente vai usar a corda. Para fazer essa elevação frontal. Não dá para levar em consideração pessoal. 100%. A eletromiografia. O que é essa eletromiografia? Eletroeletricidade. Mio músculo. Grafia escrita. A escrita do músculo através de impulsos elétricos. Por que não dá para levar em consideração Leandro? Já que é algo cientificamente muito bem usado. Porque se eu fizer isso aqui ó. E colocar os eletrodos aqui da eletromiografia. Vai dar ativação do bíceps. Isso quer dizer que é um bom exercício para hipertrofia? Não quer dizer. Ou seja. A ativação não quer dizer uma boa ativação para hipertrofia. Mas. Pela eletromiografia. Quando a gente faz. A elevação frontal. Mais fechadinha. Você recruta mais. O teu deltoide anterior. Do que se você abrir. Então se eu for fazer uma elevação frontal. E eu colocar nessa abertura. Eu trabalho um pouco menos. Da minha. O meu deltoide anterior. E eu trabalho um pouco mais do meu deltoide posterior. Quando eu fecho isso. Aí eu trabalho bastante. O meu deltoide anterior. Nós vamos fazer a mão girada. Para aproximar mais ainda. Tudo que dá. Por que? Porque a gente já desceu muito pau. Na elevação lateral. Então a nossa cabeça lateral. Já levou pau suficiente. Agora. Nós vamos dar pau pela frente. Então vamos lá. Você vai juntar os dois aqui. Não é para fazer aberto. Senão. Perdeu todo o sentido do que eu falei. Nós vamos juntar. Junta. E traz fechado. E vai fazer o movimento devagar. Não faz o movimento explosivo. Não é isso. Porque a gente vai fazer elevação frontal. E faz assim. Não está errado. Mas não é objetivo aqui. A gente vai fazer um treino. Muito mais agora. Metabólico. Do que tensional. Então. Junta aqui. Você vai fazer. Duas séries. De dez. Movimentos. Dez. Doze. Devagar. E fechado. Pode encostar um no outro. Não tem problema. Você vai fechar bem. Cuidado para não abrir os cotovelos. Estou fazendo coisa exagerada aqui. Que é para você ver. Não. Você vai tentar encontrar um cotovelo no outro. Fechado. Agora está bem fechado. E deixa o cotovelo esmagado. Por isso que tem que ser devagar. Você não vai usar carga alta. Então. Duas séries. De dez. Doze. Movimentos. Até a falha. Sem técnica avançada. A gente bateu legal no deltoide lateral. E bateu legal no deltoide anterior. Deltoide posterior. A gente já bateu muito aqui nos deltoides. E o deltoide posterior. A gente vai deixar. Para fazer com dorsal. Mas. Leandro. Eu não trabalho o deltoide posterior com dorsal. Tudo bem? Beleza. A gente vai fazer então aqui nesse treino. O deltoide posterior. Só que. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vamos assumir o seguinte. Eu vou fazer. O deltoide posterior aqui. É um bom exercício. É. Um ótimo exercício. Só que se eu tiver. O meu lateral. E o meu anterior muito cansado. A hora que eu pegar aqui para estabilizar. Vai ser um pouco difícil. Isso pode ser bom. Pode ser ruim. Então se você tiver com o seu lateral muito cansado. Que você não conseguir. Nós vamos fazer com halteres. E a gente vai desativar essa parte. Como é que a gente desativa essa parte? A gente vai entrar numa posição. Como se fosse fazer uma remada curvada. Então. Você vai. Empinar a bunda. E estufar o peito. Empinei a bunda e estufei o peito. E vai descer. Desceu. Ficou parecendo uma tábua de passar roupa. Mais próximo disso. Aí você vai executar. O crucifixo inverso. Vamos fazer duas séries. De 12 movimentos. Se você estiver bem. Você pode executar aqui. Unilateral. Dois de doze. O que eu quero que vocês prestem muita. Muita atenção. O que que difere. O recrutamento da dorsal. E o recrutamento. Do meu deltóide posterior. Porque se eu vou fazer uma. Uma remada. Eu estou trabalhando. Minha dorsal. Principalmente. Está trabalhando o deltóide posterior também. Como é que eu isolo. Esse deltóide posterior. É o mesmo princípio. Da elevação lateral. Quando vocês forem executar. Não faz isso aqui. Vou fazer errado. Para esse objetivo. Flexionado. Estou trazendo até aqui. Isso aqui é mais ou menos. Falando uma remada. Como é que eu vou transformar isso. Num crucifixo inverso. Eu vou fazer o arco do movimento. Longe de mim. Eu quero que a bolinha. Passa longe de mim. Longe. 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 Longe de novo. Longe de novo. Longe de novo. Isso. É um movimento eficiente. O meu deltóide posterior. Então vamos de novo. Como é que eu. Tiro. O recrutamento do deltóide posterior. Eu jogo para a dorsal. Isso aqui. Perto de mim. Está perto. Eu tenho até mais força fazendo isso. Claro. Eu estou usando a dorsal. Agora. Quer ver eu ficar mais fraco. Eu vou isolar. Longe. Estufei o peito e jogo longe de mim. Posso fazer um movimento mais lento para conseguir controlar isso melhor? Com certeza. Mais longe. Duas séries de doze movimentos. E a gente encerrou o nosso treinamento de deltóides completo. Completo. Com foco na cabeça lateral. Para a gente ficar. Com aspecto em V. Maior. Se você gostou desse vídeo. Eu vou deixar uma indicação. De um outro vídeo. Com vários macetes. De panturrilha. Para que você consiga crescer a panturrilha. A gente acredita. Que tem genética ruim de panturrilha. Eu garanto para vocês. Eu trabalho mais de dez anos com consultoria. A maioria. Noventa por cento. Que acha que tem genética ruim. Treina panturrilha. De forma muito. Errado. Então. Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui. Mas antes. Clica aqui no gostei. E se inscreve no canal da Oficial Fire. Confira esse vídeo.